Sobre a história, nada, tá bom, cenário pornô, pense Steve, pense, isso não vai cair do céu. Tudo bem aí, gente? Onde está meu lanche? Já tá saindo, só queria apresentar minha amiga Sandy. Ela é nova aqui, totalmente inexperiente, mas louquinha pra aprender. Podem dizer que eu sou virgem nisso. Não pedi sua história de vida, pedi salada de atum. Por que está tão quente aqui? Puxa vida, sinto muito, gente, o ar-condicionado quebrou, vamos consertar imediatamente. Se precisarem de mais alguma coisa, qualquer coisa, é só chamar. Eu disse qualquer coisa. O que há com você? Ganha um dólar toda vez que fala qualquer coisa? Eu já sei. Steve, comece a escrever. Exterior, costa-me sadia. Você tá precisando de ajuda? Quem é você? Meu marido viajou a negócio. Só o limpador de piscina e entregador de pizza. Tô aqui pra verificar o nível de seu pH e... Entregar a calabresa que você pediu. Tá maluco? Essa é a porcaria que o HP odiou. Não é moderno nem real. Pelo menos você ouviu. Eu era o limpador e entregador de pizza. Se demonstrar que o trabalhador pobre precisa de dois empregos pra sobreviver não é moderno nem real, então não sei o que é. Tchau, tchau. Tchau, tchau.